E aí, e aí, e aí Andaluz a tentar enganar Ao gravar, a roubar Será que nos vamos aguentar Ou virar um sonador É, é se diz que o teu tempo Não vale o teu sustento É querer olhar de frente Um futuro e um presente Ao senhor presidente Uma bilão, um cinema Mais um imposto se aproxima Quantos mais lá viram Até o acabar esta rima Comprima o orçamento Que já não é nada E manda criança para a escola Com um copo de água Oh, pátria amada, o que nos está a acontecer? Tanta glória passada, tanto lixo a aparecer Como vamos explicar à próxima geração Os espinhos que vivem nos graus da revolução Andam a brincar com a nossa vida há tanto tempo Agora são discursos de pesar e de lamento Tento, mas eu não aguento A ganhar quimento com uma vida de seiscento Tudo tem aumento, menos os salários São assembleias a fazer de nós otários Vem com mais salafrários, solos e outra bons Quando o mar bateu na loja que se lixas meus ciúmes Andam-nos a tentar enganar Ao gravar, a roubar o céu Será que nós vamos aguentar Ao virar-nos fora do lão É sentir-te que o teu tempo Não vale o teu sustento É querer olhar de frente o futuro e o presente Ao senhor presidente Andam-nos a tentar enganar Ao gravar, a roubar o céu Será que nós vamos aguentar Ou virar-nos fora do lão É sentir-te que o teu tempo Não vale o teu sustento É querer olhar de frente o futuro e o presente O senhor presidente Andam-nos a tentar enganar Ao gravar, a roubar o céu Será que nós vamos aguentar Será que nós vamos aguentar Será que nós vamos aguentar Ou virar-nos fora do lão É sentir-te que o teu tempo Não vale o teu sustento É querer olhar de frente o futuro e o presente O senhor presidente Andam-nos a tentar enganar Ao gravar, a roubar o céu Será que nós vamos aguentar Ou virar-nos fora do lão É sentir-te que o teu tempo Não vale o teu sustento É querer olhar de frente o futuro e o presente Ao senhor presidente Éнет-te que o teu tempo Quer o teu tempo Eu não sei o teu tempo É vermelho Bude, boy Bum, 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 bum É a tua época Bíblada DJ Kron Ha! Rá! Obrigado.